Música José Ramizorta, o seu governo precisa de apoio à agricultura. Música O importante é que nós precisamos de estudos de barra para ter carreira. Nós temos que buscar o ensino de apoio à pequena agricultura. Agricultura aqui, que é o barra, que é o forro. Forro, vacina em família, aldeia. O ensino foi o apoio à vacina. O apoio lhe facilita a circulação de bens. Mercadoria, Cernia, Rosi, Same, Suai, Los Palos, Balcau, Cernia e Maidili. Nem dificuldade boa. E, portanto, o bolo é política de transporte, de comercialização. Mas, depois, a produção de barra, clio e redilha. Então, o excesso é o governo de Sosa. Se para o Soetia, o governo de Sosa e o Soetia, também, nem o rei barra, que nessa França, claro, a presidência é. Fazer o hospital, fazer o orfanato, e, também, aí, foi o barra, com a fã, o rã, 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 o rã. O governo de Sosa e o rã, o governo de Sosa e o rã. O laureado Nobel da Passa, Nemos, que o banco de Sira precisa for funa nebequic para o investidor no setor privado Sira. E, da fala, tem que are, onde sabe, o banco de Sira é instrumento apoio para o investidor. O banco de Sira, nós, ovo, fala investidor Sira, tamo se é no funa, né? O dano demais. O setor privado, o barra, o rã, o rã, o rã, o rã, o muro, também, o juros, né? O banco, o carrega, né? Toda a lua do Sira. Antes, nós geramos outras, a declaração e nem a paz no Facebook, nem o governo, a agência trade invest, a investe ao setor privado Sira, onde contribui para o crescimento econômico Timor-Leste. Aderito Xemênis, Xemén.